Eu demoro a adotar tecnologias, eu sou aquele que vem depois. Apesar de, por exemplo, ter feito campanhas no lançamento dos telemóveis em Portugal, eu só fui ter o meu telemóvel, acho que em 98. Com relação à internet, é um pouco parecido. Eu também decido por essa época, 98, que eu devo ter, pela primeira vez, ter me motivado a abrir uma janela de internet para ver o que tinha lá dentro. Embora já existisse há algum tempo, 97 provavelmente. E foi uma notícia que me motivou foi realmente saber que estava acontecendo alguma coisa que me interessava em outro país e que, se calhar, por ali eu conseguia, em vez de esperar que um jornal chegasse daí a uma semana ou duas em Portugal, um jornal estrangeiro. No meu caso específico, digamos que começar a usar e começar a trabalhar foi uma coisa mais ou menos simultânea. Em 97, eu devo ter aberto pela primeira vez um site. Em 98, com certeza, eu já fazia algumas coisas ainda rudimentares, de comunicação na internet, até porque a internet ainda estava movida a lenha, digamos, nessa época, ainda funcionava vapor. Mas já em 99, em 99, eu já tinha fundado uma empresa de comunicação digital, com alguma ambição, que tinha, que albergava uma série de subempresas, empresas, supermarcas, e que criou o primeiro portal, portal mesmo de Portugal, chamava-se portal.pt, que depois foi vendido para a ONI, que pertencia à EDP. ou seja, entre ter uma vaga ideia do que seja e já ser, inclusive, um empresário da área, foi rápido. Também estive lá quando a bolha explodiu, obviamente que essa empresa, esse projeto, também foi tudo junto. Foi quando eu aprendi também bastante sobre, digamos, economia digital. Mas, no meu caso, assim, desde que isso existe, ou desde que eu comecei a usar, passou a ser parte inerente da minha vida. Não é só em Portugal, é no mundo, porque a velocidade com que essa ferramenta, atividade, indústria, setor, como é que queremos chamar, avança, a velocidade com que isso vai acontecendo, e além de se avançar de uma maneira geométrica, todo o avanço já possibilita 200 mil outras coisas que não foi pensado antes. Então, a gente vai, toda a gente vai fazendo, vai aprendendo e vai corrigindo e vai inventando. Então, em Portugal, assim, existe profissionais de marketing ou profissionais de comunicação, ou profissionais de publicidade, que talvez cometam equívocos ou que tenham uma visão curta em relação ao que o digital pode permitir. Haverá também outros que terão uma visão muito longa e até precursora, com certeza. Haverá também gente aqui no meio, né? Mas não considero que seja mais ou menos que outros países, ou seja, eu ando pelo mundo e vou encontrando questões muito parecidas, problemas parecidos, soluções novas, de onde você menos espera. Então, não existe... Existe, existe. O dinheiro, ele alimenta tudo isso. Onde há mais dinheiro, há mais mercado. Se há mais mercado, há mais agilidade. Mas, hoje em dia, você não pode definir que será isso que irá obrigar que o invento, que a descoberta será ali ou será lá, ou será por lá. Sim, ou seja, o 360 que era diferente, né? Mas sim, já se falava, o termo do 360 graus de comunicação já se usava e sim, aquela campanha tinha componente de TV, componente de rádio, com publicidade exterior, rádio. Sim, havia tudo. O fenômeno seria diferente, ou seja, para imaginar um fenômeno aquele, que não é só no caso de Portugal, ou seja, esses fenômenos publicitários locais já são muito raros e com certeza que são alimentados de maneira diferente do que acontecia naquela época. Explico. Você passava o spot duas, três vezes em prime time e você garantia que aproximadamente 100% da população tinha visto e tinha visto, tinha prestado atenção, tinha entendido ou não, ou tinha gostado ou não, mas o certo é que aquela fatura já estava paga, né? Depois vamos ver o que resulta disso, né? Hoje isso não acontece, você pode passar no mesmo intervalo, no mesmo intervalo, três, quatro vezes, não está garantido que alguém puxou atenção. E mesmo que tenha puxado atenção, com certeza que aquilo é apenas uma percentagem, mesmo em primeiramente, uma percentagem pequena das pessoas. E que tenha puxado atenção, que tenha gostado e que tenha guardado, elas vão ter que voltar aquilo mais vezes. Mas o filho dela provavelmente nunca verá, porque não vê televisão. O vizinho, se calhar, nunca vai ver, porque ele não vê aquele canal de televisão, ou aqueles canais de televisão, ou não vê naquela hora, ou porque ele avança, ele avança quando sempre quer a publicidade. Enfim, então, você conseguir ter essa arena, essa audiência cativa, isso é um tempo que não volta mais. Teremos outros tipos de fenômenos, teremos outras coisas que vão fazer imenso sucesso, se calhar, eu nunca vou ver. Ou que outra pessoa do meu lado, apesar de trabalhar comigo, de ter a minha idade, morar no mesmo bairro, ela talvez, talvez nunca veja. Porque o algoritmo não vai mostrar para ela, porque os hábitos delas não vai permitir que isso aconteça. E esse é o mundo. Eu costumo dizer, a gente tem que trabalhar com o que existe, não com o que foi. O que foi, já foi. Então, não prevejo que aconteça, nem na minha carreira, nem na carreira de ninguém, um novo Toshin, porque o mundo é outro. Existe, no mundo inteiro, uma mudança do que se espera de uma TV, uma TV aberta, principalmente. Olha, a TV já mudou esse paradigma já há um tempo. Não se espera de TV poucas opções. Espera que a TV, o aparelho de TV, forneça 400 canais. Em segunda parte, espera que esses 400 canais estejam ligados a um qualquer tipo de aparelho que me permita voltar atrás no tempo e ver aquilo que passou ontem, anteontem, semana passada. Ou seja, mudou a lógica de que eu tenho o dia certo para ver a série que eu gosto. Isso é uma mudança. Mas também isso leva a uma outra mudança. A TV tornou-se uma coisa muito mais dedicada à informação, ao direto, ao evento, àquilo que tem que ser partilhado naquele momento, ao mesmo tempo, com alguma qualidade e por várias pessoas. Isso é interessante. É uma função que existe um grande jogo de futebol, a cobertura de umas eleições, a cobertura de uma catástrofe climática ou não. Isso é o que as pessoas esperam de uma TV e depois esperam que esteja lá uma gaveta cheia de conteúdos que elas poderão consumir na hora que elas bem entenderam. Curiosamente, a ficção, que é uma coisa muito de Portugal e do Brasil, a telenovela, ela enquadra-se perfeitamente aí. A telenovela, assim, ela pressupõe uma finalização todos os dias, vai acontecer alguma coisa com aquela gente que eu acompanha. Então, enquadra-se. Ou seja, é no ritmo da vida. Embora, só um pequeno à parte, o próprio ritmo das novelas hoje não seja o ritmo das novelas de há dez anos atrás, ou de vinte anos atrás. Tudo acontece muito mais. Enfim, há essa evolução, há esse enquadramento, mas talvez não haja, mudando para os outros ecrãs, talvez esse investimento, no caso de Portugal, ainda é mínimo, para não dizer inexistente, de produtos e coisas feitas para os outros ecrãs. Ou seja, não chegamos lá ainda. Eles, de certa maneira, substituem algum tempo de consumo de TV, mas acho que eles trazem novos consumos que não existiam antes. Ou seja, se calhar, se trancar no fim de semana para assistir 26 episódios de uma série, isso não se compara com o que se fazia antes. Quem se trancava em casa para ver 26 horas de RTP1 ou 26 horas de CIC, estava deprimido. Quando muito, esse consumo que não existia, que não estava ali na TV, ele vai trazer, vai roubar ao cinema, vai roubar a música, vai roubar aos restaurantes, vai roubar aos hotéis, vai roubar um monte de lados, que eram outros consumos de entretenimento que agora estão sendo levados para ali. Então, nem vejo como uma competição direta com a TV. E voltamos a mesmo. Eu estou vendo, estou fazendo o meu binge watch de House of Cards, mas aí eu sei que vai ter um Benfica Porto. Aí eu sei que eu tenho que desligar, depois eu consumo isso aqui e vou consumir televisão, porque é ali que está dando aquilo que eu quero, aquilo que é inexorável para mim no tempo da minha vida. Então, voltamos a uma TV ao vivo, de uma TV, isso aqui é uma recuperação da origem da TV, TV ao vivo, da TV inesperada, TV me fornecendo a coisa no tempo real, a coisa no tempo da vida que é, e coisas que os ATTs, eles não têm ainda esse objetivo. A televisão é viciada em audiência, isso faz parte do meio, uma rádio é viciada em audiência. Talvez a rádio, como se fosse um meio mais antigo, que já perdeu muito, ganhou, digamos, é um meio muito maduro, já chegou, digamos, no seu ciclo, e esteja lá, seus resistentes, talvez a gente sinta menos isso. Mas a TV é um meio viciado em audiência. Então, seja nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80, nos anos 90, a TV sempre deu muito daquilo que as pessoas querem um pouco. E em ambiente concorrencial, mais ainda. E se hoje a gente estranha, talvez seja demasiado, seis canais ao mesmo tempo, dando direto de uma tempestade, que dividiu-se um furacão, mas não foi, isso é meio exagerado? É. Mas, provavelmente, elas acharam que isso ia atrair audiência. Nos anos 90, até nem tinha, três canais, tramitando uma feijoada, numa da ponte, ao mesmo tempo. E isso era, isso era o dia inteiro. Ou tinha, três canais, cada um na sua praia, mostrando, gordas, de maiô, e cantores pimbas, porque é isso que era audiência, eram programas de 12 horas. E é isso, ou seja, a TV dá sempre muito daquilo que as pessoas querem um pouco. Ela nunca dá pouco daquilo que as pessoas querem. por existir há mais tempo e por controlar, objetos mais controláveis, eu diria que a audiometria, ela tem o seu grau de fiabilidade e, provavelmente, não vai evoluir muito mais de onde até chegou. com relação a oferir audiências na web, é mais recente, é um ambiente mais complexo, mas chegará, ou tem já, digamos assim, coisas que você pode olhar, essa metrificação faz sentido. Mas, voltando a mesma, nem a audiometria das TVs e rádios conseguiram, e nem eu vejo acontecer na web, que é você depois transformar essa quantidade em qualidade. Eu posso ter, realmente, um post exibido um milhão de vezes e ninguém deu nenhuma atenção para ele. Eu posso exibir exatamente para aquilo, para aquelas pessoas que eu acho que são as pessoas que querem aquilo e elas não gostarem do que está lá publicado. e isso é, eu acho muito curioso, eu tive uma reunião há pouco tempo, ano passado, onde estava um cliente, estava, digamos eu e a agência, criativa, e do outro lado estava uma agência de e-mail, a gente estava discutindo justamente estratégia de web. E teve um momento da conversa que eu vi, sim, tipo, é impressionante, passaram-se décadas e de repente estou tendo uma conversa muito parecida com a que eu teria na década de 80, em que estamos aqui de um lado dizer é importante que a comunicação seja curta para estar muitas vezes e eu estou dizendo que se calhar é melhor que ela seja um pouco mais longa e menos vezes. Eu estou atrás de atenção e profundidade, vocês estão atrás de audiência e horizontalidade. Isso não era discussão já da televisão até que de 80, até que de 70, é essa a discussão. Vamos passar x vezes e é um spot de 5 segundos ou passar menos vezes e é um spot de 30 segundos. Com 30 eu posso contar uma história, com 5 eu não posso contar uma história. Basicamente é isso. Então vamos para a web, estamos no mesmo lugar. No mesmo lugar e há fanáticos de uma coisa e há fanáticos de outra. Eu não era fanático naquela altura, mas também não aceito esse fanatismo de que a performance é tudo e temos que dar muito para atacar as pessoas para elas prestarem atenção. Não, elas vão prestar atenção no que elas quiserem. E aí, ou eu acredito nisso e eu tenho, digamos, algo para oferecer e eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou então eu não acredito nisso e posso fechar as portas e fazer qualquer outra coisa. Vamos dizer, mais um ponto para disputar a atenção temos que imaginar que fora crianças que são muito focadas naquilo que elas gostam e não gostam e videogames, YouTube, os adultos eles compartilhando as suas atenções em várias outras coisas. Uma parte vai ser gasta em redes sociais, uma parte vai ser gasta em meios offline, uma parte será gasta também com conteúdos online e a vida. Então, assim, fora uma exceção, ou seja, eu não vejo nenhuma conhecida nenhuma pessoa com mais de 15 anos que passa o dia inteiro a ver apresentações no YouTube. Acharia um pouco raro uma dona de casa de 30 anos ela apenas comprasse aquilo que uma influência de um blog, etc. Mas eu sei que isso existe nesse ambiente, isso tem o seu valor, isso tem a sua capacidade de persuasão comercial. Logo, as marcas também estão presentes lá e devem estar presentes. Qualquer maneira, o desgaste já existe, inclusive, nesse setor e provavelmente a gente vai passar para uma segunda fase em que vai se aproximar muito mais do que nós conhecíamos das revistas, ou seja, o que eram as revistas? As revistas diferentes dos jornais, elas tinham realmente informação, mas na verdade eram montras, eram montras da vida. As news magazine eram um pouco isso, aqui estão reportagens, mas aqui também está produtos, tendências, moda, enfim, tinha que trazer essa coisa junto sempre. Então eu acho provavelmente que os blogs vão cada vez mais se arrevistando, permitindo esses espaços comerciais, mas aquele blog de raiz, aquele blog de só uma pessoa completamente desligada, eu fiz isso aqui só porque é o meu gosto, a minha opinião não se vende, isso nem existe mais. e se existir não vai ter urgência. Eu sei que a gente tem na empresa por exemplo um setor, uma área que só trabalha nisso, que a gente chama de conteúdos, podemos chamar de outra coisa, mas a gente chama de conteúdos. E sim, quem trabalha ali vive muito mais, vivencia muito mais isso, mas não tirando a importância, eu não sou esse profissional e assim, quem trabalha em comunicação não tem que ser esse profissional, você tem que entender alguma coisa, mas não tem que ser cientista, assim como cientista não tem que entender o que eu faço. Tem a percepção, temos que ter essa percepção de que uma coisa era você colocar, mesmo que seja um vídeo online, um filme online, que você colocava e esperar que aquilo, tipo, jogar uma semente, um ver se cresce, isso não existe mais, de todo, você vai ter que regar aquilo e essa regra não é com água, é com dinheiro, pouco ou muito, isso depende do ponto de vista, mas não existe conteúdo que seja visto se você não pagar por ele. Os clientes têm noção disso? Já tem, já tem. Talvez não tenha a noção de que eles vão ter que pagar cada vez mais e para talvez chegar a um ponto que eles vão pagar algo muito parecido com o que eles pagavam na TV há não muito tempo, ou seja, mas sim, via de regra, se você perguntar para mim, se calhar é mais barato jogar um filme uma vez na televisão do que fazer com que ele seja visto no YouTube ou seja visto no Facebook, ou seja, vai ser mais caro para ele ser visto no Facebook do que ele, uma vez, passar na televisão, isso posso dizer com certeza. a conta não fecha, a conta não fecha. Ah, sim, a data lhe permitiria que você falasse inclusive com aquele pessoa com o nome dela e colocasse lá compro isso aqui porque eu sei que você quer isso. E há. Mas qual o custo disso? São muitas, milhões e bilhões de pessoas a conta não fecha que parece que estão tirando aqui o fator humano dessa conta toda, ou seja, não é impossível administrar tudo isso. Aliás, os editores de marketing hoje estão descobrindo o inferno que eles mesmo procuraram. alguns não, alguns ainda desejam que esse inferno existe quando perceberam ainda que não dá. É mais ou menos, estou exagerando um pouco, mas quando inventaram as bases científicas para o marketing direto, a conversa era a mesma. a diferença é que agora estamos a falar de contatos via online e antes era contatos via caixa de correio. Mas assim, a base era a mesma. Essa ferramenta vai acabar com a comunicação de massa. Nós conseguiríamos falar diretamente, marketing direto era por causa disso, e eu poderei falar com clusters e com nichos e tal e adequar a mensagem e tal. Lindo e maravilhoso. E isso até entre aspas acabou, virou uma outra coisa e ninguém nunca conseguiu descobrir o que fazer com aqueles cupons todos. Afinal de contas, depois de a gente saber o telefone da gente toda e o endereço delas todas e a idade delas e o dia de aniversário e a cor que elas gostam e o clube que elas gostam, o que eu faço com isso? Eu posso usar melhor ou pior, mas é impossível espremer isso e tirar 100% de eficácia. Agora, assim, quando se aumenta então ainda o poder de colher, creio eu, o Google, o Amazon e tal, já descobriram lá suas fórmulas, mas não tem a ver com comunicação, tem a ver com talvez venda, tem a ver com conseguir colocar mais as coisas na loja que eles têm, mas isso não é comunicação, não é o que eu faço, não é nunca o que eu fiz. Ou seja, eu nunca substituí, eu enquanto publicitário, eu nunca substituí o vendedor da loja. Parece que os clientes gostariam muito de realmente ter esse mundo mágico em que o publicitário é o vendedor da loja. Não acho que seja razoável e isso acho que não vai acontecer. Vai acontecer em um momento, quando nós temos chips dentro da cabeça e tudo vai ser já, o algoritmo será o nosso cérebro. Pode ser, mas até lá temos muito chão pela frente ainda. A experiência do mundo hoje mostra um bocadinho o contrário. Ou seja, não é como os... A experiência real mostra o contrário. Não é a democracia, digamos, desistir por vazio, pelo vácuo, porque as pessoas estão online, os partidos, os partidos não estão, logo os partidos não falam para elas, ou seja, não é uma renovação. O que há é, cada vez mais pessoas estão online independente da idade. Uma parte da explicação do fenômeno Obama há tantos anos, do fenômeno Trump mais recente e do fenômeno Bolsonaro acontecendo, tem a ver com pessoas da meia-idade entrando na internet que nem pindo no lixo, se divertindo e usando essas ferramentas sem nem ter a formação, digamos assim, do... Sem ter o entendimento do que quer dizer as coisas. Ou seja, não sabe diferenciar uma notícia de um boato, não sabe, inclusive visualmente, descobrir que aquele site não existe, é um site inventado, que aquele vídeo está manipulado, com aquela informação está manipulada e ao entrar de cabeça no meio online, junto com os partidos, que é muito mais barato mentir do que fazer. É muito mais barato você fazer a cabeça das pessoas através de uma mistificação online do que você ir para a televisão. Mas foi. A diferença é que antigamente eram os jornais apócrifos, bibliografados, que eram estudados na rua. já existia. Ou então, um comício que não tinha ninguém acompanhando que o candidato dizia qualquer bobagem, fazer qualquer promessa que ninguém ia poder lhe cobrar. Então, assim, o que acontece, o que vem acontecendo, não é, digamos assim, nem a ausência de eleitor. O que está acontecendo é cada vez mais eleitores não é nem desinformados, é mistificados, a palavra é essa. o que gera polarizações e polarizações gera uma afluência grande das urnas com resultados nem sempre os melhores. Então, não é que a democracia vai acabar, ou seja, isso vai acabar para ser a putos motivos. O que vai acontecer, que está acontecendo já, é uma mudança do próprio sentido do que é a democracia. Há mais votos até, acho eu, não digo melhores votos, mas há mais votos. vamos lá. Vamos lá. Obrigado.